A despeito de toda tecnologia, dos avanços da ciência, da construção de navios cada vez mais seguros, o mar ainda é um grande mistério. Em suas profundezas se escondem terríveis segredos. Em sua superfície, durante as tempestades, nós, humanos, nos sentimos realmente pequenos e impotentes. É por isso que maravilhosas histórias foram traçadas sobre e sob a sua superfície. Na literatura existem livros magníficos. É por isso que eu vou indicar cinco livros que você precisa ler de aventuras marítimas. O Fantástico, O Lobo do Mar, escrito pelo incrível Jack London, um dos maiores escritores da literatura universal. Aqui nesta publicação da Zaha, capa dura, notas explicativas sensacionais, nós conhecemos a história de Humphrey Wadden, um literato que vai parar no inferno. Sim, no inferno, porque ele naufraga e é socorrido pelo Capitão Wolf Larson, um dos piores, mais malignos, cruéis personagens da literatura universal. O Wolf Larson, ele comanda o navio Ghost, ele resgata Humphrey Wadden e, logo nos primeiros momentos, o nosso querido literato já se vê às voltas com homens cruéis, endurecidos pela vida, pela convivência com esse Capitão tenebroso e já é motivo de chacota. São as mãos finas, não acostumados ao trabalho braçal, só pouca resistência física, ele é jogado logo para servir de assistente de cozinha, então ele é tripudiado por todo mundo. E o Phil Larson, o Capitão, ele transgride todas as normas marítimas. O Humphrey, ele é um náufrago, ele é tratado quase como um escravo. Na verdade, o que é mais terrível no Capitão é que ele procura justificar seus atos com argumentos, porque ele é inteligentíssimo. Então, momentos fantásticos desse livro são as disputas intelectuais entre o Humphrey, que é um literato, um crítico de livros, e o Capitão, que apesar de embrutecido, apesar de ser um cara muito rude, ele é muito inteligente e também é um autodidata, ele leu bastante, ele aprendeu bastante. Então, ele argumenta, usando de filosofia, para justificar sua forma de agir perante a vida. Um livro sensacional, onde Jack Landon expõe suas ideias e utiliza os dois personagens como contraponto para discutir questões como socialismo, exploração, capitalismo, enfim. E permeado por uma história magnífica que se passa em pleno oceano. O Lobo do Mar, de Jack Landon, merece, inclusive, um vídeo próprio. Vamos agora ao próximo livro. Clássico dos clássicos, Moby Dick, ou a Baleia, de Herman Melville, um dos melhores livros jamais escritos sobre um navio baleeiro em sua saga, o Vingança. Isso mesmo, Vingança. O Capitão Arrebe, que é o Capitão do Pecote, ele pertence à indústria baleeira, mas a sua grande motivação é perseguir Moby Dick, a baleia que o deixou mutilado. Em seu navio convivem personagens assim incríveis, muito bem descritos por Melville. Cripwag, Starbuck, seu imediato, e a narração da história é feita pelo jovem Ismael. Chama-me Ismael. Uma das mais famosas frases da literatura universal. Pois bem, um livro perfeito, possui diversas formas de lê-lo, diversas formas de interpretá-lo, como um livro de aventuras, porque ele descreve o cotidiano de um navio baleeiro em pleno oceano. Também descreve como funciona a indústria baleeira, como é feita a caça, a retirada do óleo. São questões que para muitos podem ser interessantes, eu gostei bastante, mostrando o trabalho daqueles homens, assim, em pleno alto mar, para conseguir retirar barris de óleo desse mamífero gigantesco. E também pode ser, é claro, interpretado de uma forma mais profunda, vislumbrando o interior da alma humana, com seus medos, com seus desejos, seu ódio, que acima até do lucro, o capitão ele coloca o seu ódio à frente do navio. Afinal, ele sim, durante sua jornada, ele caça baleias, mas seu objetivo principal é uma única, a terrível baleia branca. Moby Dick e Herman Melville. Nos dias de hoje, seria mais ou menos assim. Você acompanharia as notícias pela internet, vídeos do YouTube, ou até mesmo pela televisão. Mas, se transporte para o século XIX, navios estão sendo atacados e até desaparecendo em pleno oceano. Existe a suspeita até de um gigantesco monstro marinho. Sábios do mundo todo se reúnem para elucidar o mistério. Estou falando de 20 mil léguas submarinas. publicado pela Zahar, esta edição com notas explicativas sensacionais, desenhos originais da época, uma excelente tradução. Eu leio Júlio Verne desde a infância, mas reli esta edição aqui que está maravilhosa mesmo. Então, você se sente parte deste mundo. Também procura saber junto com as pessoas que estão lendo os jornais, se interessando assim, pelos fatos, navio desapareceu, o que está acontecendo, é um monstro, não é um monstro. Só que ao mesmo tempo que você participa assim do clima de expectativa, de deslumbramento pelos fatos ocorridos e que ainda são mistérios, você ao mesmo tempo parte numa jornada junto com o professor Eranets, seu assistente e um bravo marinheiro. E acaba se encontrando com um personagem já clássico, que é o Capitão Nemo e seu incrível Submarino Nautilus. Diversão hoje e sempre. Leitura obrigatória para quem gosta de livros de aventura e ficção científica. Júlio Verne, 20.000 Legos Submarinos. Próximo livro. Conhecido pelo livro O Médico e o Monstro, Robert Louis Stevenson, A Ilha do Tesouro, nos brinda aqui com uma aventura fantástica. Diz que a criança se existe em você, partindo essa jornada pelos sete mares. Essa minha edição é bem antiga, mas eu acho ela muito bonita. Stevenson criou o pirata no imaginário popular. Tapa olho, perna de pau, papagaio ao ombro. E essa história aqui é a clássica história de piratas que chegam em uma taberna, bebem rum, falam demais, brigam e enterram tesouros em ilhas. Tem, é claro, o clássico mapa do tesouro e homens em busca de riqueza. Um livro sensacional. Muito do que eu considero infanto-juvenil. Mas, inclusive, já conversei em outros vídeos sobre essa questão do que é infanto-juvenil, do que não é. Sinceramente, é um livro para todas as idades. Ele é maravilhoso. Você vai viajar, você vai se divertir. Você vai estar no clima dessas grandes histórias, desses personagens que, para nós, são fantásticos, mas que na vida real foram terríveis, né? Os piratas. Quem sabe um pouco de Piratas do Caribe não teve sua gênese aqui, não é? Então, A Ilha do Tesouro, de Robert Louis Stevenson. Minha dica. Agora, vamos ao último livro. No coração do mar, Nataliel Philbrick. A verdadeira história que inspirou Melville para escrever Mob Dick. Nataliel Philbrick, ele pesquisou profundamente este fato que realmente ocorreu, que é um cachalote, uma espécie de baleia, que abalboou um navio baleiro e o afundou. Pois é, pessoal. Sensacional. Este livro aqui, inclusive, esteve nas telas, foi transposto para as telas há pouco tempo. E eu fiz um vídeo completo com a resenha deste livro maravilhoso. Então, eu não vou me alongar muito aqui, não. É só dar uma procurada aqui no canal, você vai encontrar a resenha do Coração do Mar. Mas aqui, rapidamente, um livro excepcional, com bastantes fotos, pesquisa histórica. Philbrick é historiador e, acima de tudo, é um grande contador de histórias. Então, fica essa dica também sobre um dos livros mais bem escritos, que alia romance e história, uma narrativa sensacional, publicado pela Companhia das Letras e disponível também, creio eu, ainda nos cinemas. Vale uma conferida. Então, é isso. Se gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal, falem com os amigos, divulguem, contem para todo mundo. E até a próxima. Até mais.